Olá pessoal, vamos começar com o aquecimento, dançando, arrastando os pés, pé na frente, segura a cabeça e rebola, continua mexendo, trocou o lado, agora para baixo, agora nós vamos fazer uma rotação dos braços, prepara, foi, girou, só um lado, continua dançando, trocou o lado, faz o outro braço, agora os dois juntos para trás, vai só rebolar, vai girar lá na frente, sempre rebolando bem, mexendo bem o quadril, e quando eles voarem em cima, vai mexendo, lá atrás, pulinhos, só pulinhos, pulinho, virou para a direita, pulinho, virou para a esquerda, pulinhos, são mini pulinhos, são mini pulinhos, vamos... Música 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 Bom pessoal, depois do aquecimento, a gente vai fazer a nossa coreografia de hoje, tá? Eu vou fazer apenas três movimentos, tá? Na verdade, são conjuntos de movimentos, três conjuntos de movimentos, que nós iremos encaixar na música, tá? E a música, ela vai ser uma música da Marisa Monte, Então, nós iremos fazer a coreografia toda de uma vez só, tá? Eu só vou passar primeiro os movimentos e depois a gente já encaixa na coreografia e vocês vão fazendo juntamente comigo, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai começar aqui, só a lateral, tá? Mexe bem os braços e o tronco para os lados. Depois, nós iremos fazer, vai passar o braço em cima da cabeça, vai passar o braço de novo e vai jogar o tronco lá na frente. Então, vai ser um, dois, três, quatro aqui em cima de novo. E vai repetir o outro lado. Um, dois, três, quatro. Vai fechar um tempo de oito, tá? Depois, finalizou aqui, a gente vai vir para o lado, vai cruzar a perna, voltou, girou para o outro lado, cruzou a outra perna. E nós vamos ficar na junção desses movimentos, tá? Só que nós vamos fazer direita, esquerda, frente, trocou, trocou, tá? Sempre quando a gente for para a direita, a perna direita que vai subir, sempre a perna que está para o lado da cadeira, vai voltar, vai abrir, girou de uma vez só. Vai jogar a perna da cadeira também, que será a esquerda, voltar, voltou, direita primeiro, voltou, esquerda. Ó, prepara, pessoal, cinco, seis, sete, oito. Lá em cima na cabeça. Lá na frente. Mais uma vez na cabeça. Só fica aqui. Na cabeça de novo. Na frente. Aqui. Só os braços. Prepara para a perna. Girou. O outro lado. E o meio. E o meio. Agora, lá de novo. Prepara a cabeça. Lá na frente. Mais uma. De novo. Agora, agora, o outro lado. Na frente. E em cima. Só o lado. Prepara a perna. O meio. E mexer os braços. Prepara a cabeça. Mais uma vez. Dois. Três. Na frente. Mais uma vez. Agora, o outro braço. Prepara e foi. Na frente. Na frente. Mais uma vez. A perna. Foi. Direita. Voltou. Outro lado. E esquerda. Voltou. O meio. Só o lado. Vamos lá. O braço. Mais uma vez. Na frente. Só o braço. O braço de novo aqui.